E fala aí meu camarada, mais um Brunão montando o seu setup gamer completo ou não, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em 2 PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. Beleza, meus camaradas? E como que faz pra participar? É super simples, só você ficar ligado no Telegram, no canal do Telegram. O link tá aqui embaixo. Pra quem é membro, pra quem é exclusivo, a gente faz esse quadrinho nas lives também, né? A gente responde até mais pessoas, né? Você vai ficar de olho lá no canal do Telegram que eu vou soltar o formulário que vocês já vão conhecer, se você ainda não conhece, né? Eu solto o formulário, você preenche ele tudo bonitinho. Tenho todas as suas informações aí. Dá pra montar aquele PCzão de acordo com a tua proposta. Tim, tim por tim, tim. Não tem como errar, beleza? E vai clarear pra você agora, meu querido, que eu vou te mostrar aí. Ó, o Brunão montando seu setup exclusivo. Esse aqui é só pra membros e Prime da Twitch. Tem acesso ao canal exclusivo aqui da Grape Tech, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Sorteiozinho que eu faço, né? 54 pessoas preencheram aqui no exclusivo. E o Vinícius Lessa de Ipatinga. Botou aqui, ó, quais jogos ele joga, né? Ele botou aqui jogos de FPS, Battle Royale, os mobinhas e jogos de mundo aberto também. Ele falou que já tem um monitor Full HD, 60 barra 75 Hz. Perguntei pra ele se ele já tem mouse, né? Ele falou que tem o Redragon Griffin. É o modelo de entrada, né? Da Redragon, com sensor, é o 3212, né? O sensorzinho de entrada. De entrada pros gamers, né? Que eu digo, ainda tem mais baratos ainda, né? Já tem teclado, ele botou que tem um... Dagger Bora, também excelente, né? Um TKL, excelente tecladinho, também tem na Tera. Qual headset ele tem? Botou um Warrior Ascari, esse aí eu não conheço. Deve ser um modelo de entrada da Warrior. Botou que já tem. Então ele não quer indicação, ele quer, ó. Só tem o notebook mesmo. Ele quer a indicação de um PC. O orçamento dele é de R$4.000 a R$4.500 a vista. E isso aí facilita, hein, meu querido Vinícius. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no que eu já montei pra ele. Agora eu vou explicar o porquê, beleza? Pra você entender, de repente aí cabe dentro do seu bolso, né? Ó, hoje a gente tá sem o Ryzen 3, 3 e 100. Eu fui buscar a informação e me passaram que até o final desse mês de setembro, mas se tardar início de outubro ele tá de volta. Que o mais certo seria o final do mês de setembro, né? Tô gravando aqui no dia 22, beleza? Então eu montei aqui, galera, preste atenção. Montei aqui com R$2.600, que tá hoje R$999, o R$3.100, ele sai direto, né? Preço normal, sem oferta, sem promoção. R$760 conto e vai voltar com esse preço, né? Nessa faixa de preço, beleza? Se o dólar permanecer, né? Isso aí também vai influenciar. Mas permanecendo do jeito que tá, vai voltar naquele preço de R$750. Então a gente tem R$250 aí de diferença. Eu botei o R$2.600, a minha indicação, eu vou dar aqui algumas opções, mas a minha indicação mais forte seria o R$3.100. A gente tiraria R$250 desse processador, já que não tem aqui pra eu mostrar pra vocês. Então a gente tem R$250 na manga. Por isso eu botei aqui uma R$1660 Super para o orçamento do nosso camarada. Você já tá percebendo aqui que estamos estourando, mas você já vai entender. Estamos estourando que ele botou até R$4.500. Então o R$3.100 com uma R$1660 Super, né? Eu tenho já vários vídeos com esse kit, vários jogos com esse kit. Botei aqui uma Asus Prime, uma A320, modelinho chipset de entrada. Botei já dois módulos de RAM. Tendo em vista que, ó, tô fazendo essa máquina tendo em vista que você quer investir no PC e não pensa em up, nem tão cedo, né? É o dinheiro que você tem pra investir nessa máquina. Porque se pensasse em ups, né? Teríamos estratégias aqui pra poder tirar um módulo de RAM. Depois ele bota, aumenta ali, bota um R$3.600. Aproveita que tá R$1.299, né? Amazenamento. Botei aqui só um HD de 1TB. Se você não tem, você botou ali Quadware Zone. Vários jogos que você joga. Então eu não botei só um SSD de R$240, que poderia ser uma estratégia. Se você tem algum HD em casa, bote um SSD de R$120 e tira o HD de 1TB. Bota o teu HD que tá na tua casa. Isso aí já vai ficar, já economiza mais uns R$200 aí, tranquilo. Deixei aqui só um HD de 1TB, né? Vai ficar sem um SSD a máquina. Mais pra frente você pode colocar. Botei aqui a fonte da Thermaltake, né? Uma de 600 watts, com Pepsi ativo e 7480 Plus. Mais em conta no momento, né? Com aceitável, né? Potência aí de 600 watts. Gabinete eu botei aqui um Redragon Wheeljack. Tem mais baratos, porém eu já botei um pouquinho mais acima, né? Tamanho de máquina, mais refrigerado, vidro temperado e tudo mais. Então essa seria a máquina que eu montaria pro meu camarada. A gente tirando aqui, ó, dos 890 reais. Vamos botar aqui, ó, na calculadorinha aqui, ó. 4.800... Vou botar 4.890 menos 250 reais. Dá 4.640. A gente estourou aí 140 reais, né? Do orçamento do nosso camarada. Mas, assim, dependendo do momento que o camarada vai montar, a 1660 Super aparece direto a 1.699, né? Então já é mais 100 reais aí. A gente já bate o preço, né? Então eu queria só mostrar o conceito. Eu montaria o 3.100 com a 1660 Super com esse teu orçamento e essa tua proposta. Vamos voltar lá, ó. O cara joga os jogos de FPS 3.100 com relação ao 2.600. O 2.600 ali daria pra gente montar, mas a gente teria que montar com uma 1660, 1650 Super. A gente cairia na placa de vídeo, né? E, pô, 2.600 no mesmo patamar do 3.100, né? Mesmo sendo 6.4, já mostrei isso aqui várias vezes pra vocês, pra jogos, né? Mesmo sendo 6.12 versus um 4.8, o 3.100 é Zen 2 versus Zen Plus, né? Então tem o núcleo mais forte. Então isso é importante. Então a gente montaria o 2.600 com a 1650 Super, 1660 Super. Placa de vídeo, PC pra jogos, placa de vídeo. Tendo em vista que os processadores são bem semelhantes. Então por isso dá aquela minha estratégia de esperar o 3.100, né? E montar. Jogos de FPS 3.100 é até superior. Jogos de Battle Royale, mesmo esquema, né? Todos os jogos aqui. Só os joguinhos aqui de mundo aberto. O 3.100 também, destrui bem o 64, o 2.600. Tem o diferencial ali do 6.12, né? Os joguinhos de MOBA também, não preciso nem citar, né? Placa de vídeo. Mas aqui em toda essa tua jogatina aqui, toda essa tua configuração, Full HD 60, né? Eu acho mais interessante o investimento na placa de vídeo, né? Então esses 250 reais vai dar margem pra gente, né? A 1650 Super, você ficaria até abaixo do teu orçamento. 1650 Super, daria pra botar os dois módulos de RAM. Daria pra botar já o SSD, se você não tem SSD de 240, mais HD de 1TB. Dá pra botar um gabinete já com os fãs. Você vai ter mais margem pra mimar a sua máquina, né? Ficaria com uma config um pouquinho inferior. 2.600 com 1650 Super, versus 3.100 com 1660 Super, né? Então essa seria a máquina que eu monto pra você, meu querido Vinícius Lessa, dando um empurrãozinho pra você pegar a 1660 Super com 3.100. Nosso segundo camarada aqui é o Aldo Pereira de Paulista, Pernambuco. Não conheço a Paulista, mas seja bem-vindo, meu querido. Esse aqui respondeu lá nesse Telegram que tá aqui embaixo, né? Onde todos vocês podem ter acesso. Não precisa ser membro, não precisa dar o Prime na Twitch. Beleza? Ó, mesmo jogos que ele joga, tem o monitor Full HD 60, tem o mouse, um Battle Fire, pretendo trocar. Tem o teclado, um Battle... Ah, é aquele kitzinho da DAS, se eu não me engano. Battle Fire. Bem simplão, né? Acho que é menos de 100 reais o kit, mouse, teclado. Isso aí é só pra você ter ali, né? Bem, pra você iniciar bastante. Uma criança, assim, acho que já estaria de bom tamanho o investimento, já que ele não vai ter... Não tem uso de equipamentos mais qualificados pra poder falar que aquele mouse é ruim, né? Aquele teclado é ruim. Enfim, headset também não tem. Ele aceita também indicações. Então tem que dar mouse, teclado, headset. O monitor ele já colocou. E olha, ele PC, ele falou que tem aqui um 3.400G num orçamento de 4.500 reais para pagamento à vista. A estratégia que eu vou usar pra esse camarada aqui, que eu recomendo pra esse camarada, é o seguinte, eu venderia esse 3.400G. Hoje ele tá custando 1.100 reais, parece em oferta direto. 999 mil reais, né, em oferta. Eu acho que uns 800, 850, até uns 900 eu acho que você vende. Mas pra vender rápido, eu botaria uns 800 conto, 850, venderia isso aí rapidinho. Então 4.500 reais, vou botar aqui mais 800 conto. 5.300 reais você vai aumentar seu orçamento para um PC completo, né? E o PC eu já deixei montadinho aqui, né? Tá aqui todo o kitzão, vamos clicar aqui no PC primeiro. Eu tô aqui, vocês viram que a gente estourou, né? De novo, vou usar aquela estratégia, né? Tá o 3.600 aqui, mas eu vou indicar o 3.100. Você vai ter o tempo pra vender aí o seu processador, né? Espere o 3.100. Não fique com o seu, o 3.100 é superior ao 3.400G. Beleza? Preste atenção nisso. O teu, ele é mais caro porque ele é um produto diferente. Ele tem o gráfico integrado. Por isso ele é mais caro. O 3.100 não tem, precisa de uma placa de vídeo. Então aqui é o 3.100, a gente vai diminuir. Vou até botar aqui o 2.600. Deixa eu botar o 3.400 dia. A gente tira aí 350 reais, né? Tem que tirar 350 reais no nosso orçamento. Mesma placa mãe, mesmo os módulos de RAM. Dois módulos ali, ó. Dual Channel, 3.000 MHz com 3.100, ó. Chupeta. Botei a 1650 Super, a 1.299, né? O HDzão, mesmo esquema. HDzão de 1TB, deu pra gente botar aqui um SSD de 120 já. A fonte da Thermaltake e o Wheeljack de novo. Mesmo esquema, não preciso explicar pra vocês de novo o porquê. Só vou dar o detalhe aqui que deu pra gente sair já com o SSD. Beleza? Se você já tem, né, HD em casa, aquele HDzão do Note, um HDzão antigo. Eu falo isso que, pô, HD, cara. Você já tem um PC, o HD tá ali, mano. O HD tá ali, é só tirar, espetar e reconhecer coisas simples, né? Você pode até botar mais, se você quiser, né? E comprar mais um, enfim. Mas aqui, ó, 339 a gente poderia ter poupado. De repente aí vai pra um 3.600. Opa! Aí sim, hein? Mas tendo em vista aqui que você não tem nada, tem só um notebook. Não vai tirar o HD do notebook, não. Deixa o bichão funcionando lá. É mais um PC que você vai ter. Então, a combinação aí de um 3.100, uma 16.50 Super, SSD, memória, dois módulos de RAM, SSD e HD também. Ficamos com um orçamento total de 5.615. Porém, né, o orçamento dele aqui é de 5.300. É isso vendendo por 8 centão, cara. 8 centão, cara, tu vai vender um dia. Dá até pra botar mais um pouquinho. Bota mais porque o nego vai chorar, só tem chorão. Então, ó, 5.600 menos 350, né, que a gente tinha visto lá do processador, né, a gente vai botar o 3.100. A gente bate o orçamento do nosso camarada, tá vendo? Beleza? Então, o mouse que eu coloquei foi o RioToro Aurox, né, excelente mouse com sensor Pixa 3330, né, excelente sensor, né, excelente preço. Tá 125 aqui no cartão, mas ele tá 108, aproveitem. Ó, o teclado mecânico aqui, eu botei aqui aquele Marvel, o TKL com iluminação Rainbow, TKL Sweet Blue, né, pra jogos. O headset eu botei um Gandia Zeb M, o M não, é o E2. O E2 é um modelinho de entrada, um modelinho com P3, né, o plug P3. Você pode botar, você tem um console, você dá pra usar, dá pra ouvir e escutar música em smartphone também, né, o ponto negativo aí com relação ao M, né, é a entrada do M, que é o USB, eu prefiro, né, e o microfone aí que não é retrátil, né, o microfone é diretão, mas é um excelente produto também, compatível com o nível do teclado, compatível com o nível do mouse. Excelente produtos gamers, né, bom proveito você vai ter, porém, produtos de entrada, né, entrada, entrada, entrada ali. Bons produtos, você vai curtir todo esse kit. Beleza, meus camaradas, então esse aqui foi mais um Brunão montando o seu setup. Não esqueça de seguir o canal do Telegram aqui embaixo pra participar dos próximos. Tamo junto, fica com Deus e não deixa de dar o like aí também pra ajudar teu parça. Fica com Deus, forte abraço, beijos no coração e valeu!